Eu virei um robozinho, virei um robozinho. Olha, a gente vem ver o robozinho. Eu sou o robozinho do lixo, né? O robozinho do lixo. Vocês estão aqui no coisa... Gente, vocês ligaram o foguete? Aham! Gente, eu quero andar no foguete também! Ah, não! Tchau! Vocês foram embora no foguete e me deixaram pra trás. Vamos pra lua, Nick! Vamos! O robozinho ficou triste. Olha o olhinho do robozinho. O robozinho tá sozinho. Volta! Volta, foguete! Volta! Não tem ré. Ô, Nath, vem cá que eu vou ensinar você a virar o robozinho. Ó, cadê? Ô, Sofia, vem cá que eu vou ensinar... Não, eu vou me ensinar pra Mãe Dina porque ela foi embora no coisa. É! Eu vou ensinar como vira o robozinho. Aqui, ó. Aqui que vira o robozinho. Aí, ô, Sofia, você vira esse daqui, tá bom? Esse branquinho e a Nath vira o amarelinho, tá bom? Aí. Aí, agora a gente é robozinho, né? Né? Eu quero ser igual você. Eu gostei desse robozinho amarelinho. Ele é tão bonitinho, mas ele é tristinho, né? Tristinho. Ele fica sozinho junto com a robô. O foguete tá voltando! Caiu o foguete, gente! Nossa, foguete! Eu falei que o foguete ia cair. Olha, tá caindo lixo no foguete. Eu pego o lixo. Lixo? Não. Eu pego o lixo. Vou pegar. Ai! Caiu em cima de mim. Sim. Aí caiu aquelas coisas do foguete. Caiu. É. Esse aqui é o robozinho do lixo. Ele pega o lixo, né? Ele pega o lixo. Pode isso! O foguete voltou! Ah, voltou o foguetinho! Bora! Todo mundo vem subindo o foguetinho pra gente fazer a decolagem. Vem! Eu tô de robozinho. Sobe, vem! Agora ele tá na central de comando. Temos! Deixa eu sentar na cadeirinha. Dá licença. Dá licença, mãindinha. Dá licença. Não tem espaço. Dá licença alguém. Pode ficar... Dá tudo certo. Tá bom, então liga o foguete. Vai! Pode ir! Liga o foguete! Gente, eu tô sem cadeira. Eu tô com medo. Não importa, não vai cair, não. Vai decolando. Olha, gente, o foguete vai decolar. Tá voando, tá voando! Tá voando o foguete, gente. Olha! Vamos dar tchau pro mundo. Tchau, mundo! Tchau! Olha a altura do foguete, gente. Tá indo bem alto o foguete. Olha! Agora o foguete tá indo alto. Né? Tá indo. Eu vou ficar olhando pela janelinha. Tá voando e voando. Ah, eu tô olhando pela janelinha o foguete. Aqui, ó. Olha eu olhando lá fora a janelinha pelo foguete. Vamos pra lua. A gente tá indo pra lua, né? Pra lua. Sim! Olha, gente, o foguete. Gente, cuidado que o foguete vai quebrar. Fica olhando a parte de baixo do foguete. Vai quebrar. Quebrou! 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 Quebrou, saiu a parte de baixo do foguete agora. Agora a gente tá saindo do mundo. Olha! Olha a cabeça! Não, Nath. A Nath caiu! Você caiu no foguete, Nath? Não, Nath, tá saindo do foguete. Aqui, gente! Cuidado! A Nath tá indo. Sofia, deixa eu sentar um pouquinho aí pra ver se desbuga a minha tela. Eu quero ver se desbuga a minha tela, Sofia. Dá licença. Sofia, eu quero ver se desbuga a minha tela. Dá licença. Tá bugado. Sofia, dá licença. Isso tem! Aqui, ó. Vou sentar aqui agora. Aí, desbugou. Ai, que legal. Olha lá o foguete indo. Olha, desligou o foguete. Quebrou! Não! Quebrou o foguete! Agora só tem uma parte do foguete, gente. Olha que legal. Ah, só tem um mini foguete. É o robôzinho no espaço, né? Robôzinho no espaço. Agora o foguete tá indo bem alto. Olha que legal o foguete. E ele tá decolando muito alto. Será que ele vai pra outro planeta? Eu quero ver onde o foguete vai. Eu quero ver onde vai. Agora a gente vai criar o filhinho robôzinho. Olha aqui, gente. Todos eles são meus filhinhos. Eles gostam de mim. Aqui, ó. Aqui. Eles estão querendo ficar pertinho de mim. Olha aqui, Amandinha. Que bonitinho. São meus. Amandinha, você quebrou o robozinho aqui, Amandinha. Robôzinho. O robozinho. Você faz... O robozinho, Amandinha. Aqui eles gostam da gente. Eles são as criancinhas robozinhas, né? Que bonitinhas. Vai, Amandinha. Vem cá pra brincar com elas, Amandinha. Brincar. É pra brincar. Aqui, ó. Esse aqui tá enferrujadinho. Esse daqui não tá. Ô, gente. Olha esse daqui. Esse daqui. Ele fica sozinho. Os outros não querem fazer amizade com ele. Não quer, olha. Não quer, não. Olha aqui, gente. Esse é sozinho. Ele tá com você. Ele quer um abraço, ó. Dá um abracinho nele. Aí ele tá levantando. Dá um abracinho nele. Abracinho. Abracinho, ó. Ah, ele tá me levantando. Ele tá te levantando. Ô, Gisele, tá me levantando, gente. Olha. Ele tá me dando um abracinho. Oi, amiguinho. Oi. Oi. Ih, que legal. Ele tá brincando comigo. Eu também. Sofia, você tomou ele de mim, Sofia. Ele tá levantando eu. Sofia, ele gosta mais de mim do que de você, Sofia. Não gosta, não. Quem que ele tá levantando agora? Eu. Eu. Sai. Sai. Eu não quero mais esse, eu tenho mais um botão. Só pra mim. Aqui, ó. Vem, amiguinhos, vem cá. Quem ele gosta mais, vem atrás. Esse aqui é eu. Vamos seguir. Esse aqui gostou mais de mim. Esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Ó, cada um... Meu, sim. Viu, Nath? Eu peguei o seu, Nath. Vem dele. Não, não, não. Esse é meu. Os dois são meus. Nath, você tomou meus filhinhos, Nath. Todos meus. A Madi, devolve meu filhinho mundial. Esse é meu, mas não. É meu. Não é meu. Eu sou ateu, você tem. Não é meu. Deve meu filhinho. Leve, Alvi. Eu vou levar ele pra passear. Eu vou ficar com esse que é sozinho. Vamos lá. Gente, eu vou ficar chorando com esse que é sozinho. Tá bom? Dá licença. Todo mundo fica longe. Vem um monte ali. Todo mundo fica longe. Vem, fica longe. Porque esse aqui, ele é sozinho igual eu. Sozinho. Fica longe, Niki. Fica longe. Eu vou levar ele pro cantinho aqui e vou ficar chorando. Viu? Tô chorando com ele, sim, amiguinho. Agora, olha, gente. Agora tem outro também tristinho. Olha, os dois estão me levantando. Olha que legal. O robôzinho me levantou, viu? Agora são meus amiguinhos. Meus amiguinhos. Gostei do robôzinho. Agora eu tô com calor e eu quero ficar na frente do ventilador. Aqui, ó. Vou ligar o ventilador. Olha, ligar o ventilador aqui, ó. Não, quer ficar nesse ventilador, não. Quer ficar aqui nesse ventilador aqui. Aqui é meu ventiladorzinho. Você quer esse ventilador? Não, Nath. Para de ficar parado no meu ventilador, Nath. Ah, mas eu quero esse. Então eu vou ficar em cima desse ventilador. Sofia, você tá pegando o ventinho, o ventinho, o ventinho? Eu tô. Mas esse ventilador tá desligado, Sofia. Não, não tá, não. Você desligou. Você tá vendo girando o ventilador, Sofia? Não tá girando. Eu tô. Não, porque pra girar o ventilador tem que fazer assim, ó. Ó, esse aqui tá girando, ó. Ó, pra fazer ventinho. Não, esse aqui também. Amandinha, você conseguiu ligar o verdinho? Conseguia? Muito bem. Amandinha, eu vou desligar ele, tá, Amandinha? É mais rápido. Não. Desliga, Amandinha, tá bom. A gente tem um lá em cima também. Olha, tem como fazer um ventinho em cima. Vou ligar o azul. Liga. Olha, o azul tá ligado também. Agora doi. Não, eu quero esse ventilador pra mim. Eu quero. Não. Tá bom, então. Pode ficar. Eu vou escolher. Olha aqui. Esse grandão é meu? Olha esse grandão. Esse verde aqui, ele não funciona, gente. Ele não funciona. Ah. Ele é gigante, mas não funciona. E tem também aquele vermelho lá em cima. Olha, gente, pra ligar o vermelho é só puxar essa cordinha. Aí liga o ventilador vermelho. Deixa a cordinha. Aqui é o ventilador vermelho. Olha, Nath, você tá quebrando o ventilador, Nath. Olha lá, ele tá quebrado. Eu quebrei, não. Tá quebrado ele, Nath. Não faz isso, não. O quê? Eu não tô fazendo nada. Olha, ele tá quebrando. Ele tá se deixando sozinho. Sozinho o que? Você que bateu nele com o pé, Nath. Tá. Não fui eu, não. Nath, quebrou meu ventilador. Não. Não gostei, não. Agora tem um buraco gigante. Olha o tamanho do buraco gigante. Aqui tem um jipe. Eu vou dirigir o jipe ceisinho comigo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Uau. 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 Agora cai com o jipe no buraco. Aê. Aê. De novo. Vamos fazer de novo. Vem. Esse daqui é um buraco gigante colorido. E aqui tem o jipe. As pessoas sobem no jipe e alguém acelera. Pode acelerar, Niki. Pode acelerar, Niki. Olha, gente. Agora eu vou ficar olhando aqui, ó. Eu tô olhando. Tchau, jipe. Agora, gente, eu vou ficar olhando daqui debaixo, jipe. Tá bom? Daqui debaixo. Pode pegar o jipe e vir que eu vou ficar olhando daqui, tá bom? Eu vou ficar olhando vocês. Tá bom. Eu vou ficar olhando aqui. Vem, gente. Vem. Eu vou ficar olhando. Vem. Vem. Oi, jipe. Oi. Uau. Oi, jipe. Oi. Eu vou dar oi. Não gostei, não. Eu vou fazer de novo oi. Vai de novo, jipe. Vem, acelera. Acelera. Oi, jipe. Uau. Tem manobra? Tchau, jipe. Passa de ladinho. O jipe quebrou todo. Jipe maluco. E agora eu fiquei sem o bracinho. Cadê o bracinho? Eu fiquei sem o bracinho. Ai, jipe. Vem de novo, jipe. Uau. Do nada apareceu e levou junto. Que maluquice. Vamos mais uma vez. Mas dessa vez eu vou ficar esperando o jipe no segundo buraquinho, tá bom? Tá bom. Aqui, ó. Esse é o primeiro buracão. E aqui é o segundo buraquinho. Agora alguém vai lá e pega o jipe. Vem de novo. Vai. Eu vou pegar o jipe. Quando chegar, avisa. Fala assim, o jipe tá vindo. O jipe tá vindo. Vem, jipe. O jipe vai cair no buraco, gente. Olha. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Não caiu. Só que você quebrou o jipe todo, Sofia. Olha o jipe. Dá tchau pro jipe, amãidinha. Quebrou. Empurra. Empurra, empurra, empurra. Empurra. Força, vai. Olha o jipe. Chegou dois. Quebrou tudo. Quebrou. 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 Quebrou.